Sejam bem-vindos de volta ao Fala Inscrito, que agora se chama Fala Membro, um quadro de perguntas e respostas que vai ao ar todo sábado, em que eu vou tentar responder da melhor forma possível as questões mandadas pelos membros do canal do Sexto Round. Se você quiser participar aqui, concorrer nesse mês de novembro a 10 camisas do canal também, Luva do Belator, entre outros benefícios, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E hoje vamos falar um pouco mais sobre o lado comercial da coisa, porque o Rodrigo Iga mandou uma pergunta muito interessante, olha só. Renatão, o Belator vem crescendo muito e está cada vez mais presente até para os fãs mais casuais de MMA. Basta observar o barulho da chegada do Michael Chandler no UFC e o bate-boca entre Volkanovski e Patrício Pitbull, por exemplo. Se o Belator encurtar demais a distância para o UFC, Azulfa repete o que fez com o Strikeforce e enche os bolsos de Scott Coker mais uma vez? Rodrigão, vou ser bem sincero com você que não tinha me dado conta nessa possibilidade. Sempre que me perguntam da dinâmica do UFC com o Belator, eu trato eles como competidores, estava achando que eles iam competir para sempre. Mas a possibilidade da fusão e da aquisição realmente é muito viva, há muito precedente para isso. O meu diagnóstico sempre foi que o Belator cresceu demais nos últimos três anos, passou a gerar lucro líquido e assinou o seu maior contrato televisivo até hoje com a CBS, a gigante CBS, nos Estados Unidos. Mas a diferença entre ele e o UFC ainda é muito grande. O UFC hoje tem quase engole quase 90% de market share. Então qualquer incômodo, qualquer coisa um pouco mais parelha é para o longuíssimo prazo se o Belator fizer um bom trabalho e se o UFC perder a mão em qualquer outra coisa. No curto e médio prazo é um jogo dominado. De todo modo, se a diferença for encurtando nos próximos anos, a possibilidade de aquisição passa a existir. É só pegar o histórico. O UFC comprou o WSC quando não tinha categorias abaixo de 70kg. E a referência no mundo para os mais levinhos era exatamente o World Extreme Cage Fighting. De lá veio o Dominic Cruz, o Raya Faber, José Aldo, entre outras feras. O UFC foi lá, pagou, migrou todos os contratos e também passou a ser dono da biblioteca. Melhores momentos, lutas inteiras, fotos, etc. Logo depois, a mesma coisa aconteceu com o Strike Force e com o Pride. Esses dois eventos estavam com problemas financeiros. Strike Force com uma dívida grande e o Pride com problemas legais lá no Japão. Então nessa oportunidade, o Dana White viu os dois fracos, foi lá, fez uma oferta, talvez um pouco abaixo do valor de mercado e levou todo mundo. Mas falando sobre o Bellator, lembro que em 2013 participei de uma coletiva de imprensa com o Dana White aqui no Rio de Janeiro. Ele veio para promover Anderson Silva vs Chris Weidman 2 e alguém, eu não lembro quem, fez essa pergunta sobre a possibilidade dele comprar o Bellator. E a resposta foi, não, não tem valor ali. É claro que foi um cutucão no rival e hoje os tempos são outros, mas tem uma característica clara que torna as coisas menos interessantes para o Dana White. Durante anos, a principal estratégia do Bellator foi focar em veteranos, caras conhecidos com base de fãs estabelecida. Você não precisa explicar quem é Tito Ortiz, Quinton Jackson, Chael Sonnen, Roy Nelson, Kimbo Slice, Ben Henderson, né? Mas o problema é que todos esses caras já estiveram no UFC e só saíram do UFC porque foram liberados deliberadamente ou o UFC não quis renovar pelo preço pedido. Então qual é o sentido de desembolsar milhões e milhões de dólares para incorporar um plantel cujos destaques são caras que já estiveram com você e você abriu mão? O Scott Coker não é bobo. Além dessa estratégia gerar audiência e ajudar a estabelecer a marca no início da caminhada, ele mesclava esses veteranos com jovens valores e promessas. Então você bota num card Chael Sonnen e Patrício Pitbull e transfere um pouco da popularidade desse com o show técnico desse. Mas se a gente estiver falando em aquisição e interesse comercial, não é o mesmo valor, o mesmo caso do Strikeforce, que numa tacada só, Dana White levou um caminhão de craques no auge das suas carreiras. Como Ronda Rousey, Misha Tate, Chrissy Borg, Daniel Cormier, Luke Rockhold, Ronaldo Jacaré, Rob Lawler, Tyron Woodley, Gilbert Melendez e a lista é longa. E é aí que eu entro na resposta para a pergunta do Vinícius Valle, que mandou o seguinte Acabou a era de contratações de semi-aposentados do Bellator? Agora é só sangue novo? Depois de anos nessa estratégia com a marca estabelecida, caras como Patrício Pitbull, usando só como exemplo, já andam com as próprias pernas. E o foco mudou completamente. Porque é uma questão de lógica, pegar veteranos com mais de 40 anos não deixa de ser focar no curto prazo, porque os caras têm pouco tempo de carreira. Ficou bem claro, bem emblemático nessa última semana, os casos do Anderson Silva e do Fabrício Verdun. O Anderson parou, né? A gente não tem tanta certeza se ele vai voltar a lutar, mas perguntaram para o Scott Cooker se ele tinha interesse. E a resposta muito educada, exaltando o Anderson, mas o recado sutil foi não obrigado. E depois o Fabrício Verdun, em entrevista ao portal do Vale Tudo, disse que não teve acerto com o Bellator. Todo mundo estava achando que era uma migração óbvia, clara, ele que quer lutar mais dois anos, e o cara está perto de fechar com a PFL para disputar o torneio dos pesados. Então agora o foco passou a ser todo no longo prazo, no jovem talentoso, esteja ele nos menores eventos locais ou até se destacando em artes marciais. Nos últimos meses, inclusive, rolou uma degola geral. Quase 30 cabeças rolaram, caras com muito tempo de casa, como o homem das cavernas David Rickles, e veteranos que vieram do UFC, como Frank Mir e Roy Nelson, cortaram, tiveram os contatos encerrados. Ao mesmo tempo, uma baseada de jovens foi contratada, quase 30 também, campeões do Cage Warriors, do CS MMA, e o maior destaque é o Usmanur Magomedov, primo mais jovem do Habib, que dizem que dessa galera toda do Daguestão, é de longe o mais talentoso e mais promissor. Para um cara desse, que é empresariado pelo Ali Abdelaciz, mesmo empresário do Habib, que se você entrar no Instagram dele, é só foto com o cinturão do UFC, dizendo que vai ser campeão do UFC, assinar com o Bellator, leva a crer que o incentivo, a grana para um iniciante está muito mais forte do lado do Scott Coker. Então se eles passarem a competir nesse setor, de repente esvaziam o Dana White Contender Series, porque o Bellator já abocanhou todos os jovens, pode ser que o nível de competição nesse evento do Scott Coker aumente nos próximos anos e toda a discussão de quem tem os melhores aumente também, o que é melhor para todo mundo, principalmente para esses lutadores, porque sendo disputados as bolsas aumentam. Então na teoria, se o Bellator florescer nos próximos anos, criar vários jovens talentos e tal, pode chamar a atenção do Dana White e pintar uma possível fusão ou aquisição? Sim, pode, mas aí tem o último grande entrave, que é o valor, o preço de mercado, porque essas não são mais empresas avulsas, como era o Strike Force, como era o Pride. O Bellator é propriedade da Viacom, um conglomerado midiático com valor de mercado de 23 bilhões de dólares, é uma empresa de capital aberto na bolsa americana. E o UFC pertence à WME e MG, que tentou fazer o IPO, virar uma empresa de capital aberto também para captar dinheiro no mercado, mas não fez no final de 2019. Pode fazer agora em 2021 ou coisa do tipo. Então são dois colossos, dois titãs que não estão precisando exatamente de caixa. O Bellator começou a fazer dinheiro nos últimos três anos e a Viacom, sem a necessidade, vendo o negócio rolando, melhorando com o passar do tempo, para que vai vender para o UFC? E se for vender, vai botar, de repente, um preço que o UFC não tope pagar ou coisa do tipo. É uma negociação completamente diferente do que a gente já viu no MMA nos últimos anos. Então é isso, Vinícius Vale e Rodrigo Iga. Espero ter respondido de forma satisfatória a pergunta de vocês. E todo sábado vai ter o Fala Membro. Se precisar de mais perguntas, já separei algumas. Se precisar de novas e sejam criativos, caprichem os membros do Clube do Sexto Round, eu abro um novo tópico ali na aba Comunidade. Ah, e ontem à noite rolou a estreia do Sexto Round Reage, quadro novo no canal em que eu e o Lucas Carrano analisamos, comentamos a primeira vez de Israel Adesanya no MMA. Para conferir, é só clicar no link aqui do lado. E amanhã à noite, nesse domingo, tem o retorno do Top 6 também, que eu gravei essa semana, ficou bem legal. Então é isso, programação do Sexto Round 2.0 a pleno vapor. Muito obrigado, como sempre, à audiência de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.